Boa noite, meus amigos de Divinópolis. Esse vídeo é com o objetivo de comunicar, de informar oficialmente que eu, Rodolfo, estou abrindo mão da minha candidatura a prefeito. Eu peço a compreensão de vocês e quero dizer também ao mesmo tempo que o nosso partido, o PSDB 45, nós temos nossos candidatos a vereadores e nós vamos estar juntos, nós vamos estar na campanha, participando, apoiando nossos vereadores. Muito obrigado, o meu abraço, boa noite.